O jurista Timorão aceita que o Tribunal Distrital muda para o Tribunal Judicial Primeira Instância. A lei da organização judicial é uma tribunal de justiça, não é? Não só agora estabelecer o Supremo Tribunal de Justiça, não é? Não, não é? Não, não é? E a CRECNE começa a mudar o Tribunal Judicial da Primeira Instância, mas o Supremo Tribunal de Justiça, então agora estabelece. Está na saída. Então a lei da ANE implementa igual a ANE. Não, não está na saída. Será que é? Daí condição a homem e a condição a homem?